Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris, esse é o Foxtar ou Oráculos. Hoje trazendo uma leitura bem especial pra você, meu amigo, minha amiga, de virgem. Ou que você tem virgem forte no mapa astral aí, ou que você tem alguma pessoa especial aí do seu coraçãozinho, que é do signo de virgem. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a leitura vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês três acontecimentos marcantes que vão vir aqui pra vida de vocês. E vocês vão determinar qual é o prazo, tá bom? Siga aí a sua intuição, silencie a sua mente, se conecte aqui com a leitura e nós vamos juntos, né? Eu, você e o tarô, a gente vai ver o que vem aqui para o seu acontecimento marcante aí. Então, eu peço licença a sua espiritualidade, a sua egrégora de luz. Vou me conectando com a minha egrégora de luz aqui. Inspire profundamente, vai alinhando aí seus chakras, sua mente. Se quiser pegar um caderninho pra anotar alguma coisa que pode... Será interessante aqui, que surgir algum insight durante a leitura. Eu peço a Deus que, se mesmo assim, após essa leitura ainda houver dúvidas, né? Não fica bem claro que o esclarecimento vem através de sonhos ou pela sincronicidade do universo. Eu não cortei ainda. Conecto também com os quatro elementos da natureza aqui presentes e todos os seus sentimentais. Que assim é, assim seja, gratidão. Então, vamos lá. Se você ainda não é inscrito, gentilmente eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, né? O canal é novo e acabou que o YouTube não entrega os vídeos futuros. Se você gostar dessa leitura, você também convida você a curtir, né? Deixa seu comentário, diz pra mim qual que é o prazo que você deu aí, tá bom? Quero saber muito também de onde você fala. Tão legal, tão gostoso saber até onde chega essa leitura, até onde chega essa mensagem. Vamos lá, então. A Carol vai me contando aqui que já vem com mudança, tá? Tem uma mudança chegando aqui. Ou uma transição. Tão, tô te falando de uma transição. Vale-me mais, Taro. Uma transição que vem aí. Vamos lá, Taro. Transição do quê? Transição do quê? Vamos lá. Ok, as suas cartinhas. Gente, que maravilha. O sol, o sol e a estrela. Uma comunicação que vai clarear alguma transição. Clarear, olha aqui. É como se você estivesse com uma preocupação, tá? É como se você estivesse aí com alguma preocupação. Alguma coisa vindo aí que tá te tirando as noites de sono. Tá te deixando até com medo. Você tá com medo de fazer essa transição, meu amigo, minha amiga? Exatamente isso. Você tá com uma dúvida, né? Dúvida. O hierofante. Tem uma comunicação por vias de internet aí, vias social media, mas veio muito forte e-mail na minha cabeça. O e-mail é muito forte, vai clarificar alguma situação pra você que você tava aqui preocupado, você tava em dúvida. Você não sabia o que que você fazia, tá? Qual decisão tomar. Mas é uma iluminação bem grande, que vem uma clarificação aqui, que vai... Você vai seguir sua intuição. Vai te fazer o motivo de seguir sua intuição, tá? É algo relacionado à carreira acadêmica, profissional. Alguma coisa justiça, mas não justiça no sentido justiça de processo e tal, mas uma justiça... Clarifica isso pra mim? É, não é um... Papéis, isso. Papéis como fosse estudos, cursos, coisa assim. Que vai te deixar muito empoderado, tá? Essa transição que você vai, vai te dar um sucesso muito grande. É como se você vai aparecer muito, você vai ter muito brilho, muito sucesso. Um poder, vai te dar muito poder, tá? Pra tomar essa decisão. Essa benção que chega te ajuda nessa transição. E te ajuda a tomar essa decisão aqui, ó. É um curso, é uma transição de carreira. É algo que vai te deixar trazer mais estrutura aqui, que você vai amar muito fazer. E que vai ser o começo de um futuro que chega aí de um processo, de uma ideia. Que vai te dar muito sucesso. Vai te dar muita vitória, tá? É como se você investisse a sua moedinha de um novo processo aqui, de um novo projeto. Essa moedinha bacana. E você vai gostar do que você faz, tá? É algo estruturado. Pra quem tá reverbrando aqui pro amor, é como se viesse uma cura. De alguém do passado voltando pra sua vida. Não sei quem que é de vocês, tá? Que tá nesse... Pode ver que aqui é um casal, né? Que tá aqui sendo assustados, né? Com essa santidade, com essa sombra aqui, né? E vem a clareza. Parece que agora vem a clareza. Essa cura que vem, vem a clareza pra essa situação, tá? E aí você toma uma decisão. Com paixão, com amor, com fogo, com ânimo de vida, com... Sabe? É como se você estivesse motivado de novo. Motivado, motivada. Bacana. É uma transição, né? Quem tá reverbrando isso pro profissional, pro pessoal, é uma transição, tá? De uma instituição que você vai subir um grau, uma coisa acadêmica, é... Uma comunicação que chega aí, que vai te trazer muita alegria de um novo ciclo, tá? E se for pra relacionamento, se você... Ai, não, Cris, bateu pra mim pra relacionamento, alguém do passado que tá voltando. Ou vocês estavam afastados e vem a cura pra esse afastamento, pra um novo ciclo. Porque essa pessoa te acha muito... Você tá na energia da rainha de paus, né? Uma pessoa muito sedutora, muito bonita, energética, né? Uma pessoa que chega, faz acontecer, é pau pra toda obra. Além de bonita, inteligente, é esforçado e esforçada, né? E como se essa pessoa estivesse aí com as vendas nos olhos. E ela tira essa venda pra te encontrar. Pra vir até você. Mas conhecimento número dois. Um equilíbrio que te tira de uma nostalgia, de uma saudade, de uma... Testeza. E você não tava aí vendo... A bênção que Deus tá dando na tua vida. É como se você agora, você viu que você tinha três taças vazias. Mas Deus tá te dando uma maior. E aí você fecha esse ciclo aqui da sua vida. Que você tá nesse exato momento, tá? É um equilíbrio que chega... É o acontecimento número dois. Um equilíbrio que chega pra te trazer uma bênção, uma vitória. É uma vitória, uma bênção, uma vitória que chega muito legal na sua vida. Finalizando um ciclo. É um ciclo, uma etapa. Tipo, eu completou aquela etapa. Sabe quando fosse um vídeo aqui? Level dois agora. Nesse level dois você recebe uma taça maior do que as que você tinha. Tá? Rainha de paus. De novo. Você tá na energia do poder. Da sedução. Da beleza. Da magia. Tá? É como se você... Tivesse aí conectado com o teu lado místico. Teu lado de ser. Assim. Ai, como é que eu posso dizer? Tá vindo aqui uma... Sabe aquela conexão com o espiritual? Algo aqui estruturado. É como se tivesse bênçãos vindo do céu. Os anjos estão guiando você. Pra te trazer todo um equilíbrio. Então, se a sua vida tava desequilibrada. Se você tava não passando por um período difícil. Vem um equilíbrio aqui muito grande, tá? Um equilíbrio bacana. Um equilíbrio aqui que vai te fazer... Você perceber o quão belo. O quão inteligente. Sabe? É... Auspicioso. É. Sabe? Quando você... Você é uma pessoa muito de abundância. Uma pessoa de brilho. De uma... Uma beleza só tua. É uma... Uma coisa que você tem, virgem. Que... É só você que tem, sabe? É uma... Uma... Um poder de... De maestria. De administrar. Eu vejo aqui uma... Uma coisa de... E é um movimento que chega com... Que vai fazer o seu coração muito feliz, tá? Hum... Entendi. De novo. Pra quem tá reverberando aqui pra relacionamento amoroso, tá? Pode ser o casal perfeito que tá chegando aqui na tua vida, tá? Porque aqui a gente tem o rei e a rainha de paus. Muito... Caliente. Se é que você me entende. Muito apaixonante. É um movimento muito apaixonante. A paixão nova que chega na sua vida. Que final de um ciclo aqui, ó. Fecha o mundo. Começa um novo ciclo aqui com o cavaleiro. E vem chegando esse rei. Que tá no oculto, tá? Tá no fundo do baralho. Pra muitos, tá no oculto ainda. Muitos ainda não sabem. Ainda que a tua... Né? Não conheceu ainda essa pessoa. Mas vem algo aqui com muito sucesso. Reconhecimento, sabe? Seja de paus, ele falou. Do rei que foi pra batalha. Lutou, batalhou lá. E voltou aqui com toda a glória. Todo o poder. Né? E... Tudo isso de forma equilibrada. E estruturada. Bacana, virgem. Vamos lá pra acontecimento número 3. Acontecimento número 3. Acontecimento número 3, por favor, tarô. Vamos lá. Acontecimento número 3. Opa, virou um já. A estrela. A estrela ali embaixo. Aqui a estrela em cima. É a cura. Comunicação por vias. Vias sociais. Vias de internet. Cura. Brilho. Leveza. Conexão com a espiritualidade. Muito forte. Imperador. Fale-me mais. The Lovers. Acontecimento número 3, por favor, tarô. Tá, meus amigos e minha amiga de virgem. Se você tá gostando, deixa o seu like aqui, tá? Não esquece. Ajuda nós. É, comenta aqui dentro o que você tá falando. Tem uma curiosidade pra saber de onde as pessoas me assistem? Uhum. Ok. O que mais? Mais duas cartinhas, por favor. Ok. Três de copas. Beleza, entendi. Tá vindo uma cura aqui, uma celebração. Essa cura que vem pra você, eu posso dizer que é como se você era uma pessoa muito limitada. Que muitas vezes você não se permitia, você não se dava o seu real poder, o seu real valor. É como se você, muitas vezes, se isolava no seu próprio mundinho pra não se expor. E nesse... pode estar ligado com o acontecimento número 2 ou não. É como se você decide, assim, cara, de partir de agora eu vou tomar uma decisão do coração, você e eu, tá? Eu vou me empoderar, eu sou bom do jeito que eu sou, eu tenho muita qualidade. Claro, né? Ninguém é perfeito, a gente sempre tem algo pra melhorar. Mas é como se agora você buscasse a tua satisfação plena, a sua completude. Como se você buscasse a nova razão de existir. Qual que é a tua centelha divina, sabe? Por que que brilha? No que que brilha? Qual é a sua conexão com o alto? Qual é o seu ideal? O seu propósito de vida? Por que que você tá aqui? Muitos aqui passaram por um período de autodescoberta. Ou está passando por esse awake, por esse despertar espiritual. Tá tentando se conectar, buscando, buscando sua essência divina, seu poder próprio, seu poder pessoal, sabe? Vem buscando isso. E isso é tão legal que você tá conhecendo pessoas novas. Isso tá te trazendo uma nova versão de você, pra você mesmo. Isso te empodera, tá? E mais uma vez, aqui, a grande possibilidade de você encontrar uma pessoa nova em algum desses eventos que você vai, tá? Posso estar te falando que pode ser uma festa, pode ser um casamento, pode ser uma formatura, pode ser o aniversário de alguém batizado, tá? Como pode ser um bootcamp, pode ser um lugar que você vai pra fazer network, ou de repente um desses retiros que a gente faz. Sabe essas vivências que você vai pra trabalhar a tua espiritualidade e lá você conhece pessoas maravilhosas, que vão ser seus bons amigos. E também pode ser que você encontre lá essa pessoa que vai te dar teu 10 de copa, tua completude aqui, tá? Pode ser que nesse evento você encontre essa pessoa aqui, que vai te completar, te trazer. E aí você descansa. É como se você vai sair desse período de cansado, de busca que você tava, e você descansa. Aí você vai dormir em paz, você vai ter uma... É como se você... Olha só que legal esse coração aqui, né? É como se você descansasse, porque você sabe onde tá o seu coração. Uau! É isso. É como se você tivesse... Você tem a certeza que você, agora você tem... Tipo, sabe quando você tem aquela completude, aquela paz no teu coração, aquela coisa? É como uma paz que você recebesse dentro do seu coração. E essa celebração que vem aqui vai ser muito legal esse evento. Você... Talvez você não tenha se sentido família recentemente, mas parece que nesse evento, nesse lugar, nesse grupo de pessoas que você tá agora conhecendo, se socializando, eles te fazem se sentir família, eles são novos amigos, ou pode ser antigos amigos, que de repente voltaram a se falar de novo, enfim. E grande chance nesse novo grupo de você encontrar aí pros solteiros o amor de sua vida, até pros casados. Talvez vocês estão encontrando pessoas, novos amigos aqui, fazendo uma cura aqui, uma libertação, e conectando aqui com pessoas luz como vocês. Como se agora você tivesse você, soldado de luz, conectando aí com novos soldados de luz, sabe? E te tira aqui dessa... Num período de estagnação, de paradeira que você tava. E que esse período foi necessário pra te fazer você ver de uma outra perspectiva. E a partir do momento que você vê de uma outra perspectiva, é como se você se jogasse no novo aqui, né? Se iluminasse, se jogasse, vivesse intensamente, vivesse com propósito, como se você realmente estivesse se encontrando agora, né? E esse movimento, eles vêm aqui muito rápido pra sua vida, com muita alegria, com muita cura, sabe? Transformações e muita alegria. Veja que uma felicidade, parece que você vem... É muito feliz, muito alegre esse movimento que vem aqui pra sua vida. Uau, Virgem! Que leitura, hein? Vocês estão gostando? Nossa, eu achei bacana. Vamos fechar aqui com chave de ouro, então? Um oráculo aqui, com esse oráculo aqui, de afirmações. Vamos ver qual que é a afirmação que vem pra você. Você pode escrever essa afirmação no comentário pra afirmar aqui, né? Essas mensagens lindas e positivas que vieram aqui pra vocês. Não vê nenhuma carta negativa, Virgem. Nada pra mim dizer um alerta? Não! É maravilhoso isso. Já tome posse, tá? Tome posse, porque você sabe que uma vez que você aceita, você já colapsa a onda e isso tá a ser verdade na sua vida. Aceite, sabe? Tome posse disso. Fala, eu sou merecedor. Vamos ver a afirmação positiva aqui, que vai ser intuitivamente traduzida. Vamos lá, então? Uma cartinha, por favor. Fechar aqui com chave de ouro. Bondade. E no fundo do deck, coragem. Bondade. O resultado das minhas imperfeições servem para polir meu caráter e alimentar o meu lado positivo. Então, eu liberto eu mesmo e permito que a bondade se manifeste e comece a ser um recurso de alegria. Aqui que a gente falou da alegria, né? Através da gentileza, eu ofereço um condicional suporte e entendimento e amor para mim mesmo e para outros. Nossa, olha que lindo. Se você quiser... Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que deu agora, né? Então, se você quiser aqui, dá um print nessa mensagem, quiser copiar. E aí, deixa aqui nos comentários a afirmação aqui sobre a bondade. Aqui. Uau. Uau. Muito lindo. Virgem, sem comentários. Se você ficou comigo até aqui, já aproveita, né? Deixa aqui mais uma vez, que peço aqui encarecidamente seu joinha, né? Me diga o que você achou e olha, no fundo do meu coração, muito obrigada por tudo. Pelas suas mensagens de carinho, por estar comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Eu sou a Cris e esse é o Fox, Tarô e Oráculos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.